Oi pessoal, eu sou a Juliana do blog Sonho de Home Office, eu vim aqui conversar com vocês hoje sobre a minha rotina de trabalho. Muita gente me pergunta, Ju, como que é trabalhar em casa? Você consegue se concentrar? Você consegue produzir alguma coisa? Eu consigo. Faz mais de cinco anos que eu trabalho em casa, já trabalhei com um monte de coisas diferentes, mas sempre em casa e sempre as vendas, pelo menos, aconteciam pela internet. Eu sempre gostei de trabalhar online, conectada, né? Pra mim funciona, mas se você não tiver uma rotina organizada, você acaba se envolvendo com as coisas da casa, porque sempre tem uma baguncinha. Gente que tem filho em casa, você levanta, você começa a juntar uma toalha, guarda um brinquedo e não dá. Eu já fiz uma regra, assim, pra mim, que durante o meu horário, como se eu estivesse numa empresa, é meu horário de expediente. Então, assim, eu deixo pra fazer as coisas da casa, mexer na lavanderia, tudo depois das seis. Depois que a Valentina chega da escola, que não tem mesmo pra trabalhar, tem que dar uma atenção pra ela, aproveito pra fazer as coisas da casa também. E a noite, né? A noite a gente acaba lidando um pouquinho com as coisas da casa, não tem jeito. Mas, assim, durante o dia, eu tento me programar da melhor maneira pra conseguir mesmo fazer render, né? Pra ter uma produtividade, como se... É a tua empresa, afinal de contas, se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, eu queria mostrar pra vocês, eu... Até eu peguei essa ideia na internet de uma amiga minha, que tem blog também, ela usa essas... Ela fez uma semana programada e eu fiz também... Queria mostrar pra vocês, então, como que eu faço pra me programar. Eu tenho duas listas aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. E eu vou dar um jeito de disponibilizar isso aqui pra vocês. Podem imprimir e usar também, fazer a sua programação. Eu vou deixar no blog, eu vou fazer um post falando sobre isso e vou deixar como anexo disponível pra vocês fazerem o download, tá? Assim, primeiro eu... São duas. Essa lista aqui... Eu faço assim... Lista de fazeres fixos... Não sei se tá dando pra enxergar. Lista de fazeres fixos, que é o que eu tenho que fazer todos os dias. Lista de fazeres móveis, que é o que eu posso fazer quando eu escolher. Qualquer dia, mas aquilo tem que ser feito. Então, eu vou colocando, ó... Responder e-mails do blog e da Royal Valentina. Royal Valentina é porque eu tenho uma loja online de importados. É... Então, eu trabalho... Eu tenho dois negócios paralelos. Então, se eu não me organizar, é de uma vez que não sai nada. Então, primeiro eu respondo os e-mails, depois eu posto na fanpage das duas. Twitter, redes sociais, né? Aí, eu entro no Analytics pra fazer uma... Uma análise de como que tá o movimento. De acordo com as postagens que eu faço, eu vejo o que que funciona mais. Tiro os pedidos da loja, né? É... Isso todos os dias eu tenho que fazer. E a fazeres móveis são... Estudar os meus cursos, criar os posts, criar os vídeos, é... Dar uma manutenção na sequência de autoresponder e dá sempre uma melhorada no blog. Aqui você... Eu até não listei, porque eu fui direto fazendo aqui. Mas o certo é você fazer a lista de prioridades e colocar de 1 a 17 ou seja lá quantos forem. Colocar por ordem de prioridade. Porque daí na hora de você organizar aqui do lado vai ficar mais fácil. Depois que você tiver com isso pronto, você passa pra tua semana programada. Que seria mais ou menos isso aqui. Tem todos os dias de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Tem gente que não gosta de trabalhar à noite. Eu não é que eu trabalho à noite, mas à noite eu rendo bastante. E eu gosto assim, principalmente de mexer nas redes sociais, né? E outra coisa. Eu gosto de estudar à noite também. Que é um horário que tá um silêncio gostoso. Então assim, de manhã eu vejo os meus e-mails, posto na fanpage, tiro os pedidos, vou no analytics à tarde. Na segunda eu planejo os posts e os vídeos da semana. Entro no Face, respondo. Isso você tem que entrar várias vezes por dia. Não só pra postar, não tanto, mas você tem que responder as pessoas. O e-mail também. Às vezes você precisa várias vezes por dia entrar. Na terça eu faço de manhã. Eu repito de manhã sempre as mesmas coisas. É praticamente fixo o que eu tenho que fazer na manhã. A tarde que muda. Na terça eu gravo os vídeos e edito alguma coisa. Na quarta eu edito que não deu tempo de editar na terça. Jogo o vídeo pro YouTube. Na quinta eu preciso fazer algum post pro blog. Na sexta eu mexo na minha sequência de e-mails. Ah, na sexta-feira é uma coisa importante. Eu faço a programação da fanpage pra sábado e pra domingo. Porque sábado e domingo eu até nem tenho aqui na minha semana programada sábado e domingo. Porque eu pretendo que seja livre. Às vezes precisa. Pelo menos nas redes sociais você dá uma manutenção, responder algum e-mail urgente. Mas eu tento deixar fim de semana livre mesmo. Então na sexta-feira eu já até anotei aqui pra não esquecer que eu programo na fanpage e você consegue programar a postagem na hora de publicar. Você não publica, você programa o dia e a hora. Então eu já deixo programado pra sábado e pra domingo. Eu não tava fazendo isso, mas até marquei aqui pra começar a fazer. Que não dá pra deixar em branco o fim de semana, né? E é isso. Então eu acho que você se organizando, anotando certinho, você não esquece. Porque não dá pra você ficar às vezes um tema, putz, o que que eu preciso fazer agora? O que mesmo que eu precisava fazer? Não dá. Nisso o tempo passa. Então assim, se organize, faça a tua semana programada. Quando você tá assim com um tempinho, você já começa a programar talvez a tua próxima semana ou à noite. Quem podia fazer à noite pra dar uma adiantada? Enquanto eu vejo a novela, eu entro um pouquinho. Na verdade eu não gosto de ficar parada, mas cada um tem o seu jeito, né? Acho que você tem que se programar de acordo com o que você consegue fazer. Não adianta você encher isso aqui. Não dá conta de fazer. Fica frustrada. Nossa, não consigo fazer nada. Faça de acordo com o que você sabe que vai conseguir fazer. Pra você conseguir vencer a tua agenda, né? E também nós não somos robôs. Acontecem imprevistos, principalmente quem tem filhos, né? Então você pode deixar, por exemplo, segunda e quarta eu tento sair da uma caminhada no parque. Eu teve uma época que eu consegui toda manhã, mas depende eu não consigo. O que eu faço? À noite eu entro, faço um pouco das coisas que eu teria que fazer no outro dia de manhã. Aí de manhã eu vou tranquila pro parque, caminho, faço meu alongamento. Então assim, à noite eu gosto de dar uma agilizada na programação do outro dia de manhã, quando eu sei que vou sair ou fazer alguma coisa na rua. Então, acho que se organizando não tem como não dar certo. É só você planejar e anotar, anote tudo que você precisa. Depois você vai passando pra tua semana programada. Então gente, hoje é isso. Eu queria passar um pouquinho de como é a minha rotina pra vocês. E principalmente porque eu tenho dois negócios independentes, então se eu não me organizar realmente eu acabo esquecendo algumas coisas que não dá pra esquecer. Vou pedir pra vocês entrarem lá no blog, eu vou deixar o link aqui embaixo do post. Entrem lá e imprimam pra vocês terem a semana programada também. Vocês podem se basear nela, pelo menos se não quiserem usar, né? E se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal que eu pretendo estar sempre trazendo tutoriais e tudo que eu puder ajudar vocês. Eu vou gravar bastante vídeo, vou postar aqui toda semana. Então acompanhem o canal, inscrevam-se, curtam, deixem um comentário, qualquer dúvida, comentem aqui embaixo que eu vou responder e a gente vai se vendo, tá legal? Então espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho